1ª Leitura Eis o meu servo, nele se comprasse minha alma. Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor, eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se comprasse minha alma, pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí, como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor Salmo responsorial Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dá-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis brandam. Glória! É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura Foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabes o que aconteceu em toda a Judéia, a começar da Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor Evangelho Tu és meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo, Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto